Música Oi, você já percebeu o que eu estava fazendo? Estava torneando uma peça cônica. O que talvez você ainda não tenha percebido é o seguinte. Existem duas maneiras de tornear peças cônicas. Uma delas é pela inclinação do carro superior, que você já viu numa das teleaulas passadas. A outra é pelo desalinhamento da contraponta. Na nossa teleaula de cálculo técnico de hoje, você vai aprender a fazer o cálculo do desalinhamento da contraponta. E vai aprender também a trabalhar com a conicidade percentual e com a conicidade proporcional. Preste atenção na nossa teleaula, que aí nenhum cálculo de desalinhamento da contraponta vai pegar você na curva. Como, aliás, quase aconteceu com o nosso amigo Tito, que trabalha naquela indústria mecânica. O Tito também tinha que tornear uma peça cônica, mas estava em dúvida sobre a melhor maneira de fazer o serviço naquela peça. Pô, eu não consigo lembrar direito, mas eu já aprendi isso. Quando a gente faz o torneamento de peças de pequeno comprimento, usamos a inclinação do carro superior. Mas e agora? E se a parte cônica da peça tiver um comprimento relativamente grande como essa? Aí, nesse caso, meu caro Tito, você vai ter que calcular o desalinhamento da contraponta. Ô, mestre Silva, que susto! Tá querendo dar uma desorra, parecendo assim do nada? Ora, sempre que o discípulo meu está numa situação periclitante, eu aqui zip, zip, zip apareço para solucionar o problema. Vamos ver aí. Ah, deixa eu ver. O comprimento da parte cônica tem... é relativamente grande, tem 100 milímetros. Agora, o seu torno tem o carro superior com um curso de apenas 60 milímetros. Quer dizer, por incompatibilidade de medidas aqui, Tito, nós vamos ter que usar a técnica do desalinhamento da contraponta. Nossa, bastante cabeluda essa palavra. Incompatibilidade, não é mesmo? Dicionário nela. Incompatibilidade. Aquilo que é incompatível quer dizer que não pode harmonizar. É o mesmo que inconciliável ou incombinável. Ok. Existe aqui no problema do nosso amigo Tito, uma incompatibilidade de medidas. Por causa disso, o Tito vai precisar da técnica do desalinhamento da contraponta. E antes de mais nada, ele precisa descobrir qual a medida desse desalinhamento. Antes de fazer o cálculo, deixa eu explicar direitinho esse negócio de desalinhamento. É o seguinte. Quando a contraponta do torno está perfeitamente alinhada, a peça torneada terá a forma de um cilindro. Mas quando a gente precisa tornear uma superfície cônica, o negócio é desalinhar a contraponta. Esse desalinhamento tem uma medida que a gente chama de M. Veja como é que a gente descobre o valor de M. Observe o cateto oposto CO, oposto ao ângulo alfa. E observe também o cateto adjacente CA no triângulo retângulo desenhado com as linhas tracejadas. Eles sugerem a seguinte relação tangente. Tangente de alfa é igual a CO dividido por CA. Bom, e M, que é a medida desconhecida, é o cateto oposto. Portanto, M é igual a CO. E o cateto adjacente CA é aproximadamente igual a L, que é o comprimento da peça. Então podemos escrever assim. Tangente de alfa é igual a medida de M sobre o comprimento da peça L. Certo? Tudo certo, mestre Silva. A tangente alfa é igual a medida M dividida pelo comprimento L. Mas aí nós temos duas incógnitas, a tangente alfa e a medida M. Ah, usa a cabeça, Titão. Lembra de uma das últimas aulas em que a gente aprendeu o cálculo da inclinação do carro? Então, a fórmula é essa daqui, ó. Tangente alfa é igual a diâmetro maior menos diâmetro menor, dividido por duas vezes o comprimento da parte cônica C. Aí, lembra disso? Ah, eu lembro sim. Quer dizer, é só a gente colocar no lugar da tangente de alfa esses dados aqui. Hum, esse menino vai longe. Vamos pensar um pouco? Que aí você vai aprender também. Vamos pensar um pouco. Se a fórmula para calcular a inclinação do carro é diâmetro maior menos diâmetro menor sobre 2C. E a fórmula para calcular o desalinhamento da contraponta é medida M sobre comprimento L. E se o que eu quero encontrar é o valor de M, então eu posso igualar as duas fórmulas. E assim, eu vou ficar apenas com a incógnita M. Nós vamos descobrir a incógnita M agora, mestre Silva. Olha aqui. Se M sobre L é igual a D maior menos D menor, dividido por 2 vezes C, então, passando L para lá, temos que M é igual a D maior menos D menor, vezes L sobre 2 vezes C. Então, Titão, marca aí os dados da questão. Toma nota. O diâmetro maior é 30, o menor é 26, o comprimento da peça é 180, o comprimento da parte cônica é 100, e o M de medida é o que a gente quer descobrir. Hum, agora ficou fácil. Eu mato essa rapidinho. A fórmula da medida a gente já tem. Então, colocando os dados nela, temos que M é igual a 30 menos 26, vezes 180, dividido por 2 vezes 100. Fazendo a conta entre parênteses, isso dá 4 vezes 180, sobre 2 vezes 100, que dá 200. 4 vezes 180, dá 720. 720 dividido por 200, vai dar a nossa resposta. 3,6 milímetros. Esse é o valor da medida. Tá aí a medida, Mestre Silva. 3,6 milímetros. Legal, Titão, legal. Mas é medida do que mesmo isso aí? Não vai. É a medida que eu vou ter que deslocar a contraponta. Esse menino só me dá alegria. Essa mesma alegria, você vai sentir daqui a pouco quando fizer os exercícios no seu livro de cálculo técnico. Agora, você vai aprender um outro jeito de calcular o deslocamento da contraponta, através do cálculo da conicidade percentual. Nosso repórter foi até a escola Senai para ver como é que é esse cálculo na prática. Na prática, o cálculo percentual pode acontecer com qualquer pessoa. Aliás, aconteceu com esse aluno aqui que recebeu essa figura. Não foi isso, instrutor? Ah, é verdade. Ele recebeu esse desenho sem o dado do diâmetro menor. No lugar veio a conicidade percentual. E qual é o valor da conicidade percentual dessa peça aqui? É de 5%. Quer dizer, a variação do diâmetro da peça em relação ao comprimento da parte cônica é de 5%. E ainda tem uma outra forma que a gente pode apontar esse dado, não é verdade? É verdade. Nós podemos usar 5% como VD. Quer dizer, variação do diâmetro por milímetro de comprimento. É muito simples. É só você se lembrar que 5% é 5 dividido por 100, que vai dar 0,05. Portanto, o valor de VD aqui é 0,05. Mas uma dúvida ainda paira no ar. Por que a gente fez isso? Quer dizer, por que a gente colocou a coisa em termos de VD, variação de diâmetro? Dá o que pensar, não dá? Eu transformei o valor percentual de 5% em variação de diâmetro, no caso 0,05. Porque para calcular a medida M, basta apenas multiplicar esse valor, 0,05, pelo comprimento da peça. E esse resultado deve ser dividido por 2. Matematicamente, a fórmula vai ficar assim. M é igual a VD vezes L dividido por 2. Meu amigo, vamos ver como é que fica essa fórmula nesse desenho aí? Ah, tá legal. Bom, M é a incógnita, VD é igual a 0,05 e L é igual a 150. Vamos ver como é que fica isso na fórmula? Se a fórmula é VD vezes L sobre 2, então temos o valor de VD, que é 0,05 vezes L, que é 150, dividido por 2. Dá 7,5 por 2, que dá a nossa resposta. O deslocamento da contraponta deve ser de 3,75 milímetros, para que a gente obtenha a peça com 5% de conicidade. Você viu como ele achou a conicidade percentual? Mas agora eu quero ver se ele sabe achar uma outra conicidade, a conicidade proporcional. Você sabe? É, ou se sei, mas isso eu vou deixar aqui que o meu instrutor explica. Saiu bem nessa, hein? Bom, você pode obter a conicidade tanto pelo percentual do diâmetro da peça como pela proporção. Mas eu vou mostrar um exemplo. Veja os dados. Repare que aqui você tem a inscrição 1 por 50. Quer dizer, em vez do diâmetro menor ou do percentual de conicidade, você tem a razão 1 por 50. Esse dado se refere à conicidade proporcional. Ou seja, ele representa a variação proporcional do diâmetro da peça em relação ao comprimento do cone. Bom, mas agora eu vou deixar que o meu aluno, mais uma vez, faça as contas. Ah, deixa comigo. Bom, o VD será dado pela proporção, que é 1 por 50, o que dá 0,02. Vamos colocar a fórmula M igual a VD vezes L sobre 2, que é a mesma da conicidade percentual. Então temos M igual a 0,02 vezes 200, dividido por 2. Isso vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. 2 milímetros é o nosso resultado. Esse deve ser o deslocamento da contraponta, correspondente à conicidade proporcional, de 1 por 50. Bom, você já viu que o pessoal aqui está afiado, né? E se você quiser ficar afiadíssimo, é só pegar o seu livro e praticar nos exercícios. Mas agora, a gente vai dar uma olhadinha em tudo o que você viu na nossa teleaula. Vem aí a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você aprendeu a fazer o cálculo do desalinhamento da contraponta. E aprendeu também como se faz os cálculos da conicidade percentual e da conicidade proporcional. Se eu fosse você, seguiria os conselhos do nosso repórter e praticaria direitinho naqueles exercícios que estão no seu livro. Assim, você vai ficar melhor preparado para a nossa próxima teleaula, onde tem mais cálculo técnico para quem quer aprender. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri